Semifinais dos Jogos Olímpicos, vitória pra cima da França. Dei uma pausa logo de início no programa, pro pessoal se recuperar. Não foi uma pausa de 16 minutos, não. Não, não foi, não foi. Era uma pausa rapidinha, podia, né? Acho que era necessário 16, eram necessários 16, mas ok, Mari. Uma pausa mesmo pra turma tomar um fôlego e a gente poder falar desse jogo. Final teve ali o seu tom de trama, mas valeu a classificação, amiga. Bem-vindo, um beijo pra você. Um beijo pra você, um beijo pra Tiago, Nath, fã de esportes que nos acompanha. Uma classificação gigantesca, assim, pela história, por todos esses anos e edições de Olimpíadas e Copa do Mundo que a seleção não tem conseguido desempenhar, não tem conseguido avançar em mata-matas. Uma vitória que recoloca, talvez, o Brasil num cenário de que é possível essa aceleração do processo. Porque é um processo ainda, né? É um processo em que é uma equipe com um novo comandante, uma nova maneira, maneiras de jogar, com novas jogadoras, num ciclo de transição pra algumas também de categoria de base, de seleção de base pra seleção principal, contra a França anfitriã, que já tem um corpo muito interessante, que até aqui estabeleceu uma estratégia contra os adversários. Teve um jogo difícil ali contra a Colômbia, mas uma estratégia de colocar o adversário nas cordas. E o Brasil quase que em nenhum momento aceitou esse desafio da França. O Brasil, ele subiu o nível de competitividade mesmo. A gente vai falar muito sobre a escalação e as escolhas do Arthur Elias, que sem Antônia, sem Marta e sem Ayá montou essa equipe. Mas o interessante é que o Brasil subiu, ou pelo menos, igualou esse nível de competitividade da França no jogo de hoje e muito merecidamente conseguiu a vitória e a classificação. Thiago, bem-vindo também. Um beijo pra você. Valeu, Glaucia. Um abraço pra você, pra Mari, pra Nath e pro Foto Esportes. E não deixa de ser surpreendente essa classificação, pelo desempenho da seleção brasileira até aqui na competição. Muito abaixo no lado coletivo, baixo no lado individual das jogadoras e sem a Marta, que talvez seja a nossa grande estrela, por mais que não seja a mesma Marta de 5, 10 anos atrás, mas que é uma jogadora importantíssima e foi assim mesmo na derrota contra o Japão, na vitória, na primeira rodada contra a Nigéria. E eu acho que o jogo contra a Espanha significou muito pra essa seleção. A proposta de jogo foi muito parecida contra a Espanha, só que ela funcionou no contra-ataque, que a gente sempre pedia alguma coisa que acontecesse do meio pra frente. E a única bola que a gente teve pra marcar o gol, ela acabou entrando. Isso foi o mais importante. E a Mari falou, maneira de jogar. Nós acostumamos, desde a época de Ceci, de sermos protagonistas do futebol. E eu acho que é uma proposta, é uma maneira de jogar diferente. É entender as nossas limitações, mas entender também que nós temos qualidades pra jogar de uma forma diferente num contra-ataque reativo. ser importante ali na velocidade. E eu acho que o Brasil não passou tantos perrengues e destaque novamente pra Lorena. Se não fosse ela pegar o pênalti, seria muito complicado. Nath, um beijo. Bem-vinda, amiga. Um beijo pra vocês, um beijo pro fã de esporte. A gente ainda tá respirando do que foi esse final de partida. Acho que tem muitos pontos positivos pra olhar na questão mental, do que elas sustentaram ali no final. Acho que tem muitas questões pra se levantar em relação ao jogo coletivo, ao jogo individual. Tô contigo. Acho que se a gente pegar o recorte das Olimpíadas, a seleção brasileira, a gente achou que estaria um degrau diferente do que se apresentou coletivamente. Eu acho que hoje o que vale é a vitória, o que vale é a classificação. E não sei se pode se encarar como uma revanche contra a Espanha depois daquilo que aconteceu, mas que tem que ser encarado como uma oportunidade de fazer algo diferente, deve. Hoje a Colômbia demonstrou que dá pra jogar sim contra uma Espanha, que dá pra dificultar sim a vida da Espanha, que dá sim pra você brigar e levar ali ao limite a Espanha. Então, olha, vamos ver como é que o Arthur vai desenhar isso, vamos ver como é que fica a expectativa de algumas jogadoras que se lesionaram, que se sentiram, pra questão aí da sequência, mas vitória importantíssima. Vamos brigar ali pelo menos por uma medalha. A gente vai falar na sequência, claro, aqui do nosso Mina, o que vai ser essa semifinal. O Brasil enfrentando a Espanha, encontra a Espanha mais uma vez, na outra mão, a Alemanha e Estados Unidos também. A gente vai tentar pensar um pouco do que deve ser essa seleção brasileira nessa próxima fase de Jogos Olímpicos. Agora, turma, podemos dizer, pelo adversário que era, Donas da Casa e tal, foi o principal jogo da seleção brasileira dentro desses Jogos Olímpicos, né? Com certeza, com certeza, sim. O Arthur classificou o jogo contra a Espanha como o melhor, né? Eu entendo o lado dele ali, ele tá num momento muito delicado dessa montagem mesmo, né, de seleção. Então, ele faz de tudo pra colocar as jogadoras num nível ali de confiança, principalmente, né? Mas a avaliação é de que foi um jogo muito ruim do Brasil contra a Espanha, assim, sobre postura, isso já veio da reta final do jogo contra o Japão, o jogo de inauguração também não foi dos melhores, o Brasil esticando muita bola. Acho que a partida de hoje, ela deixa ali uma ideia muito clara de como a Portilho é importante pra esse funcionamento da seleção, porque desde a partida contra a Nigéria, as escapadas é sempre buscando ela e hoje, enfim, ela foi grandona mesmo, assim, mas foi uma partida em que o Brasil, ele conseguiu estabelecer ali alguns limites pra França. Em certos momentos, conseguiu jogar um nervosismo pro time adversário. E isso também foi feito no primeiro tempo contra o Japão. No primeiro tempo, o Brasil também conseguiu jogar pro Japão uma responsabilidade pra deixar o time mais leve. A gente lembra, o Brasil tava com a classificação garantida ali até os minutos 90 contra o Japão. E hoje, contra a França, ele conseguiu a mesma estratégia em determinados minutos ali. Isso faz parte também de um amadurecimento de equipe. Vamos ver os números do jogo, até pra gente seguir aqui também o nosso papo, entendendo um pouco mais o que foi esse cenário de França e Brasil. A gente tem em posse de bola 58 a 42, finalizações 11 a 9, finalizações certas 3 a 2, grandes chances 4 a 3, ações na área rival 25 a 15, escanteios 6 a 5. Números favoráveis todos à equipe francesa, mas o Brasil, quem sai com a vitória, soube também segurar essa França, né, Thiago? A gente discutia ali enquanto assistíamos ao jogo na redação, principalmente um primeiro tempo, ofensivamente muito abaixo também, com poucas chances, pouca criação das duas equipes, né? A gente esperava também... O Brasil não acertou o alvo no primeiro tempo. Pois é, a França teve a chance com o pênalti defendido, mas acho que a gente esperava até um volume diferente dessa França, né? Eu ainda acho que a seleção brasileira deixa um pouco a desejar ainda no ataque, mas já é talvez o melhor desempenho do Brasil nas Olimpíadas, ofensivamente, e principalmente como a Mari falou, a Gabi Portilha, ela dá uma sustentação pro ataque, movimentação delas, não só na ponta, mas jogando até mais centralizada, foi assim que saiu o gol. Mas eu vejo com bons olhos o que o Brasil fez na defesa, que é o que você disse, Glaucia. O Brasil não sofreu com a França. Mesmo com 16 minutos de acréscimos, nós não vimos aquele amasso que a Espanha teve contra o Brasil. A França teve dificuldades para encontrar espaços, mesmo com a entrada da Tatamires, que a gente já falou que defensivamente ela compromete ali, mas não sofreu desse lado, acho que a seleção brasileira. A Rafa foi muito bem quando ela esteve ali 100%. Ela teve dois cortes importantes também no primeiro tempo. Então, acho que o Brasil aprendeu muito as lições contra a Espanha. E a Thaís foi muito bem também, né? Exatamente. A Thaís com uma qualidade também da saída do jogo. Essa ideia de passar o nervosismo para a França também, é saber jogar com o resultado, com o contexto da partida. Foi muito diferente da Espanha. Eu gostei muito do que eu vi, mas é lógico, agora a gente tem que focar numa Espanha. Talvez a proposta que a Nath falou, talvez um pouco mais agressiva, uma proposta mais próxima da Colômbia. Eu acho que o Arthur até surpreendeu com uma escalação até ofensiva. A gente falava antes do início do jogo, o Brasil vai jogar um pouco mais à frente. E talvez acho que a grande pergunta que fica, para mim, é sem a Marta o time funcionou. E o Arthur Elias falou isso na coletiva, que a seleção está preparada para jogar sem a Marta. E eu acho que demonstrou um papel importante hoje. Agora a questão que fica é, poxa, será que a Marta vai vir do banco ou vai ser titulada? Essa é uma questão interessante. Mas eu acho que, para mim, nesses Jogos Olímpicos, quando a gente perde a Marta, a gente perde a Marta num momento muito delicado, tanto de partida quanto de disputa, de sequência, porque até então ela vinha sendo destaque numa seleção muito abaixo da linha da crítica. As duas assistências haviam sido dela. Junto com a Lorena. E assistências num desafogo. É. Porque o Brasil estava sendo pressionado, ela consegue ter tranquilidade para receber o passo, girar e já lançar, já ligar o ataque do Brasil. O Brasil, ele funcionou com a Marta também. Então, assim, se antes a gente tinha um debate da necessidade, entre aspas, desses últimos ciclos da Marta de encaixar ela numa equipe, agora não é mais esse debate. Pelo menos não nesse recorte de Jogos Olímpicos e também pegando as últimas amistosas contra a Jamaica, né? Em que ela também é muito importante. Então, o Brasil, ele funcionou sem ela também, porque também funcionou com a Marta nas duas partidas em que ela teve. Não vou contra a Espanha, porque a Espanha, num coletivo, o Brasil não funcionou com ninguém, né? Eu acho que aí vai depender muito mais da estratégia que ele vai adotar. Porque se a estratégia for exatamente a mesma, porque na cabeça dele ele entende que funcionou até a expulsão da Marta, que pra mim não funcionou, que é você recuar e acelerar a bola num contra-ataque, eu sinceramente não acho que a Marta seja a melhor opção. Mas aí é um gosto meu, uma opinião minha, pela ideia de jogo. Se ele entende, se o Arturo entender que contra a Espanha as jogadoras obedeceram a opção tática do que ele pediu e que a estratégia tem que ser a mesma e agora tomar cuidado pra não ter, não sofrer nenhuma expulsão ou qualquer coisa do tipo, aí ele vai ter que rever. Porque se a gente tá falando de uma recuperação de bola e aceleração, óbvio que a Marta ela tem qualidade técnica pra fazer o que o Brasil hoje não conseguiu fazer muitas vezes. O Brasil recuperava a bola e a gente gritava na redação. Quando ia tentar um passe forçava, errava. Quando recuperava uma bola errava de novo. A Marta, ela tem a qualidade do passe pra conseguir quebrar isso. Mas, tem que ter muito cuidado ali da forma que você vai arranjar o time, porque não dá pra você explorar ela só defensivamente porque você perde a principal qualidade dela. Tem que pensar num time em que você deixa a Marta um pouquinho mais livre pra ela ter essa condição. Roubou a bola, joga na Marta, a Marta distribui. Mas aí entra o ponto que a Mari falou. O Arthur Elias encontrou, encaixou ela no time. E aí ele vai ter que desencaixar ela do posicionamento talvez ideal da seleção brasileira pra buscar exatamente essa ligação direta. E infelizmente contra a Espanha no primeiro tempo não funcionou essa ligação direta. E assim, tem muitas questões. O ponto importante da gente destacar é que a Espanha do primeiro tempo contra o Brasil não vai ser a Espanha agora da semifinal. Porque ali é uma galera fora. ali a Espanha já estava classificada. Ela foi ao longo do intervalo do segundo tempo colocando as suas titulares e ainda assim não terminou com as 11 ideais. E outro ponto, o Brasil conseguiu observar hoje num jogo em que a Colômbia abriu 2x0 o quão resiliente é esse time vitorioso da Espanha que buscou o empate e levou para os pênaltis e se classificou nas penalidades. Então o Brasil além de tudo vai ter que ter um mental muito forte. O primeiro gol saiu ao 79 da Espanha. Agora a gente também vê muito com a 10 delas com a Hermosa. Perdão, Mara, a gente vê muito pegando o recorte do jogo de hoje contra a França. A estratégia do Arthur são três zagueiras, tinha ali a Ana Vitória para dar uma sustentação até mais ali nesse meio, essa parte física inclusive pensando no que era o adversário. Então assim, muito parte dessa estratégia do jogo. Olha aí, a gente traz até bem interessante que ele não repetiu as iniciais nas Olimpíadas nas quatro partidas. Ok, hoje tínhamos baixas, tínhamos a Marta, a Yaya, enfim, tinha a Antônia, então assim, ele teve que adaptar de qualquer forma, mas também é muito característico do trabalho do Arthur, de mexer na sua equipe, até também pensando no que é o seu adversário E acho que a estratégia adotada para o jogo de hoje fazia muito sentido diante dessa França, que vinha como favorita, com esse time que a gente falou aqui inicialmente fortíssimo, em casa, e que esperávamos até uma França muito mais dominante dentro dessa partida, né? Então, acho que o pensamento do Arthur foi muito esse, né? A França tem um jogo muito mais vertical do que a Espanha. Mesmo gostando de ter a bola, a França também, e a característica da Espanha, é muita posse e muitas trocas. A França trabalha muito pelos lados, e hoje algumas coisas não funcionaram para a França, assim. Achei o time até um pouquinho abaixo do poder que tem para apresentar. Então, quando ele perde a Antônia, ele tem... Primeiro que, quando já faz o chaveamento, que a França é o adversário, ele já tem necessariamente ali que pensar do lado esquerdo, defensivo do Brasil. Porque nos dois últimos confrontos de competições importantes, Copa do Mundo, não há... É, as duas últimas Copas, na verdade, né? Porque o Brasil pegou fase de grupos na última. A França construiu para aquele lado o resultado, pelo lado esquerdo da defesa do Brasil. E é uma deficiência do Brasil hoje em dia, atualmente, assim. Então, ele já teria que corrigir ali. Depois ele perde o outro lado, a Antônia. Então, ele também tem que pensar nisso, assim. Então, ele monta uma estratégia de que com o Thaís, com o Tarciane e com o Rafael, que elas já criaram um entrosamento legal. Individualmente, elas estão entregando muito, né? A Rafael tem ali umas questões, jogo contra o Japão, mas é uma baita zagueira. A Thaís cresceu muito, evoluiu muito, tem muita qualidade no lançamento. E a Tarciane nem se fala, né? Assim, acho que foi a maior zagueira descoberta dos últimos anos aqui no Brasil. Assim, impressionante mesmo. A ex-jogadora do Corinthians, que veio do Fluminense. E aí, ele fecha pelos lados ali, colocando Yasmin, colocando a Adriana. A Adriana tem uma entrega tática absurda, assim. Impressionante o quanto ela volta, o quanto ela desarma, o quanto ela liga, o quanto ela também ataca. E a Yasmin também cresceu muito com o Arthur Elias nesse ciclo de seleção brasileira. Porque lateral esquerda é uma deficiência da seleção. Principalmente defensiva, né? Então, ele monta uma estratégia que ele consegue muito bem estabelecer esses lados e o miolo da zaga. E aí, ele coloca a Ana Vitória, que ela entra na vaga da Iaiaia, nem entre as 18 ali, né? Entre as relacionadas, esteve. E aí, ele dá um corpo maior pra esse meio de campo, realmente. E que foi fundamental pra essa verticalização ali no meio de campo, pra encostar ali no ataque, né? E eu acho assim, o lado esquerdo, inclusive a França, as primeiras duas jogadas da França, quando pegam a bola no meio de campo, é lançar ali pra direita, já imaginando já o que aconteceu no passar. Ó, vamos jogar ali na direita, na nossa direita, na esquerda do Brasil, que ali é o problema. E nas primeiras duas bolas, quando a Rafa acaba vencendo o duelo, elas pensam assim, opa, calma aí, acho que não vai ser a mesma coisa dos outros jogos. E assim, olhando as escalações, a gente percebe muito bem as modificações no ataque, né? Tem muitas jogadoras ali na frente. Você até vê uma repetição na defesa, e eu acho que tem que fazer isso mesmo. Faz sentido até pra você dar corpo e confiança, porque era um setor que o Brasil tinha muitos problemas. Então, eu acho que o Brasil chega fortalecido defensivamente. Eu acho que no meio de campo a Ana Vitória encaixou muito bem, talvez seja uma boa contra a Espanha. Agora, o lado bom, que nem a Portilho, ela ficou duas partidas sem toar. Então, tem mais a questão de chegar descansada. E eu acho que isso teve... O Arthur Elias, ele fez... Ele criou ali uma hipótese e pensou assim, olha, eu vou poupar as jogadoras. Eu vou fazer de tudo pra que a gente... Eu vou apostar que nós chegaremos nas quartas de final. Então, eu vou poupar o máximo possível nossas jogadoras, pra chegar num jogo decisivo contra a França, pra que a gente possa ter uma boa atuação física. E o Brasil, eu acho que atuou muito bem fisicamente. No final do jogo, o Brasil tava marcando no alto. Mas tem sido uma característica desse time com o Arthur. Contra a Espanha, é. O salto que deu fisicamente. Fisicamente. Contra a Espanha, o Brasil não conseguiu marcar no alto, até pela proposta da Espanha. Mas contra a França, o Brasil mordeu várias vezes. O Brasil recuperou várias bolas ali no ataque. E eu acho que aí o Arthur Elias tem um ponto ali positivo. Ele apostou. Falei assim, olha, eu vou modificar o elenco ao longo da fase de grupos. Eu vou pagar um preço aqui. Pra que eu chegasse nas quartas de final e tivesse a oportunidade de usar 100% elas. E acho que isso fez uma grande diferença no jogo de hoje. Eu tô começando a pensar já dentro do jogo que a gente viu hoje, no próximo jogo contra a Espanha, realmente. Porque a Mari, ela cita um ponto que é fundamental. A gente sofreu contra uma Espanha mexida. Totalmente mexida. A melhor do mundo sai do banco de reservas no final do jogo. Então, Sigur, antes de você entrar nessa questão da Espanha, o Thiago falou uma outra coisa que eu acho legal da gente trazer aqui. A gente tá falando dessa parte defensiva, que até o Arthur mantém a sua base ali, inclusive. Acho que pra dar essa sequência, essa solidez. E a gente vai ver a eficiência do Brasil no ataque. E aí o Thiago fala de um ataque que muitas vezes está mexido. Grandes chances criadas. Isso ao longo desses Jogos Olímpicos, tá, gente? Contando as partidas. E uma grande chance criada, convertida. Que foi esse gol de hoje contra a França. A gente teve uma outra oportunidade também, né? Muito semelhante a esse que foi um chute cruzado ali. Com a Portilho também, né? Com a Portilho também. Aí a minha questão é, esse baixo aproveitamento dessas grandes chances criadas, enfim, convertidas, talvez essas mexidas lá na frente sejam essa busca pelo ideal ou um rendimento abaixo de atacantes. Como é que a gente pode até enxergar essa questão ainda trabalhando também com números? Eu acho que é um compilado de situações, né? Eu acho que entra muito o nervosismo. Isso pra mim fica muito claro em algumas partidas tomadas de decisão mesmo da seleção nessa Olimpíada. Mas eu acho que, assim, tem uma evolução, por exemplo, naquele lance da Portilho que ela recebe. Finaliza, mas a bola sai um pouquinho. O Brasil não conseguiu no primeiro tempo finalizar em gol. Mas eu acho que tem algumas ali, principalmente, acho que Nunes e Portilho, que tem um índice de aproveitamento bom, né? Assim, o entrosamento de jogadoras que se conhecem de clubes, enfim, partida contra o Japão, passa que alude miladá. Então, acho que, pra mim, o principal problema do Brasil não é nem tanto o ataque. Pra mim é essa dificuldade em trocar passes no meio. Que não é de hoje, né? O Brasil recuperava, exatamente. O Brasil recuperava, além da falta de criação, né? Não tô nem falando da falta dessa cabeça pensante do jogo por dentro. Mas a dificuldade mesmo do Brasil em trocar passes certos, quando desarma pra ligar, assim. Então, no primeiro tempo, o Brasil teve um aproveitamento de 56% de passes. É muito pouco, assim. Era desarmar e tentar e já errava. Então, acho que, pra mim, a principal dificuldade do Brasil é essa. Tá? Em ter um aproveitamento melhor em troca de passes mesmo. E tem essa questão de você modificar muito o ataque. Você não dá entrosamento pra que as garotas possam ali se entenderem ali dentro de campo, jogarem de forma compacta. Não, a gente tem a tela de novo. Se a produção colocar, acho que fica até mais fácil pro transporte entender essa uma dessas grandes chances criadas e pouco aproveitadas. Boa, obrigada. Você não tendo as mesmas jogadoras atuando todo jogo, você complica ali o entrosamento. Então, talvez agora a gente tenha uma sequência. Eu não sei. Se eu fosse o Arthur Elias, provavelmente repetiria a escalação que a gente teve hoje contra a França. Até pra dar uma sequência, né? E ver a Rafaela, né? Como que a Rafaela vai estar? Porque, às vezes, chega num ataque à bola e elas não sabem o que fazer com ela. Porque não tem aquele entrosamento. Opa, calma aí. A gente já sabe o que vai acontecer. E a distância também. Então, eu acho que esse é o ponto principal, assim. Se a gente pegar as principais jogadas do Brasil com o nível de exigência que a gente teve no Japão em determinado momento, da Espanha e também da França hoje, quando uma jogadora acelerava, demorava muito pra chegar alguém. Mas era muito. E aí a gente tem a questão da diferença da montagem, né? Dos times ali que foi alternando ao longo dos jogos. Então, assim, a falta de sequência, de entrosamento, a gente tem pouco repertório com a bola no pé. Muito disso que a Mari também citou em relação a essa dificuldade que não é de hoje. Já era das outras seleções comandadas por outros treinadores. Essa questão da dificuldade de você manter uma bola no meio de campo e trabalhar com um pouquinho mais de consciência, de ocupação de espaço, de atacar esse espaço. Não é só a aceleração, não é só o jogo vertical. Acho que o Brasil tem qualidade pra colocar a bola no chão. Eu acho que falta encontrar esse equilíbrio. Então, talvez colocando de novo, repetindo a escalação que a gente teve hoje, né? Você tem ali a Gabi Nunes, a Portilho principalmente, não só pelo que ela faz, mas pela dinâmica que ela dá nessa bola acelerada, que talvez seja a estratégia do Arthur Elias, eu acho que seria o melhor caminho. Melhor evitar muita troca nesse sentido, olhando pra parte ofensiva, porque vai ser a mesma coisa, a desconexão. A dupla de hoje seria ideal de ataque? É, você tem a Jennifer ainda pelo lado esquerdo, né? Eu troco por Ludmilla, pelo lado esquerdo. Eu acho que a Ludmilla nessa Olimpíada, ela... Além dela dar um suporte já pra essa lateral esquerda, né? Fez isso muito bem nesses jogos até aqui, eu acho que a aceleração dela também tá ajudando muito o Brasil. É, o único problema dela é a tomada de decisão. É, eu acho que ela ainda melhorou um pouco. Ela já esteve entre os titulares ali, né? Ela já esteve entre os titulares, exatamente. Ela teve duas partidas ali. Eu acho que é fundamental a Gabi Nunes. É fundamental, exatamente, se a gente tem essa dificuldade... Tem que ter o Portilho, Nunes e... Contra a Espanha nós jogamos com duas ponteiras no ataque. Duas atacantes que caíam pelas pontas, né? Sem a Gabi Nunes. Eu acho que a Gabi Nunes ajuda a dar profundidade pra que as garotas possam atacar pelos flancos, entendeu? Eu gostei muito desse lado direito também com Adriano e Portilho. Funcionou bem. O entrosamento das duas ajudou muito o Brasil. Eu acho que ele tem agora, mais do que nunca, opções, assim, sabe? Principalmente essas, né? Pelos lados. Eu acho que ele já entendeu como ele pode dar um suporte. Porque, assim, quando a gente fala do lado esquerdo com a Tamires, a Tamires tem uma história maravilhosa na seleção. A gente não contesta absolutamente nada. Ela tem um relacionamento muito bacana com o Arthur Elias. Então, acho que ela também entra, ela sabe disso, né? Que ela já também está nesse ciclo de que daqui a pouco... Fechando um ciclo, né? Exatamente. Caminhando pro fim. Daqui a pouco não dá mais. Enfim, também está nesse processo. Então, acho que é muito legal e interessante a maneira como o Arthur pensa a equipe também pra ajudar a Tamires. Também pra não deixá-la tão exposta, né? Tanto as condições de jogo quanto as críticas, por exemplo. Então, quando ele já entra como a Ludmilla contra a Nigéria, a gente vê que isso acontece. Como a Ludmilla também volta, também marca. Eu acho que o Arthur, ele consegue passar algumas ideias ali pra essa seleção que elas já absorveram, né? De que é isso. É entrega o tempo todo. Assim, ainda tem as questões mentais ali que estão ainda muito claras, mas é entrega o tempo todo. É uma ajudando a outra. É voltar pra marcar. Todo mundo marca desde lá da frente. Então, a gente começa a ver isso funcionar. Titular absoluta. Traz os números de Lorena aí pra gente também. E também melhor atleta do Brasil. É, essa é a questão. Olha aí, ó. São quatro jogos nesses Jogos Olímpicos. Titular, 18 defesas, dois pênaltis defendidos, um no jogo de hoje, inclusive. 3,22 gols prevenidos e cinco defesas em grandes chances. No ranking, ela é a melhor ali nas três primeiras, os três primeiros quesitos que a gente traz. A segunda melhor no quarto ali. Gol esperado nos chutes no alvo contra gols sofridos. São esses gols prevenidos aí. Lorena, titular absoluta, pegando pênalti, sendo fundamental também pra essa campanha do Brasil. A Nath antes, pô, a melhor jogadora nesses Jogos Olímpicos da seleção brasileira. E você acha que ela também já entra aí, se a gente for começar a olhar de forma ampla o que tem sido esses Jogos Olímpicos, um dos destaques também? Sim. Pelo nível de exigência, por tudo que ela tem feito, a forma como os times têm enfrentado o Brasil, a forma como ela tem ali se colocado mesmo com dor, né? Porque ela não tá 100%. Eu acho que desde o primeiro jogo isso tá muito nítido. Mesmo assim, ela tem entregado muito. Então, eu me entendia falar, ah, mas bateram mal os pênaltis. Mas ela acertou o canto. Ela tava ali. Em outras exigências também, ela tava ali pra defender. Então, pra mim, é disparado, assim, a maturidade que ela tem, a calma que ela passa. A gente falava disso... Na hora da cobrança de pênalti, né? Ela tem muita tranquilidade, muita serenidade. Isso querendo ou não, pra quem vai enfrentar, você olha ali, ela tá tranquilona. Ela fala, ah, vou fazer minha parte aqui. Então, pra mim, ela é o grande destaque da seleção brasileira, por tudo que foi exigido dela e por tudo que ela entregou. Se o Brasil está nessas semifinais, é por causa da Lorena. Não tenho dúvidas sobre isso.